Ela gosta dos bandidos, 5, 7, ladrão de xoxota Ela gosta dos bandidos, 5, 7, ladrão de xoxota Vai sentando, rebolando, bem gostoso aqui pro palco Sentando, rebolando, bem gostoso aqui pro palco Vai sentando, vai Ei, novinha, senta devagar Deixa levemente minha piroca deslizar E depois que você relaxa É que a nossa brincadeira vai começar Ei, novinha, senta devagar Deixa levemente minha piroca deslizar E depois que você relaxa É que a nossa brincadeira vai começar Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ NLK Beat autenticado Ela gosta dos bandidos, 5, 7, ladrão de xoxota Ela gosta dos bandidos, 5, 7, ladrão de xoxota Vai sentando, rebolando, bem gostoso aqui pro palco Sentando, rebolando, bem gostoso aqui pro palco Vai sentando Ei, novinha, senta devagar Deixa levemente minha piroca deslizar E depois que você relaxa É que a nossa brincadeira vai começar Ei, novinha, senta devagar Deixa levemente minha piroca deslizar E depois que você relaxa É que a nossa brincadeira vai começar Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ NLK Beat autenticado Ainda não, 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 não